Olá, eu sou Júlio César Augusto da Silva, designer e professor do Instituto Nacional de Tecnologia, onde atua em projeto, sustentabilidade e ecodesign. Vou falar aqui do livro Design para a Sustentabilidade, um guia para projetar soluções de baixo impacto ambiental. Esse livro foi escrito para profissionais e estudantes que atuam no desenvolvimento de produtos em diferentes áreas, como design, arquitetura e engenharias. Sua abordagem é focada nas necessidades práticas do projetista. Procuramos evitar discussões teóricas ou acadêmicas, que, embora necessárias em outros contextos, nem sempre são úteis no momento do desenvolvimento do produto. O livro pretende ser um guia ou manual de ecodesign em projetos. Para isso, as informações foram escritas sob a forma de diretrizes ou dicas e agrupadas em estratégias de ecodesign. As informações estão organizadas em função da etapa do ciclo de vida do produto em que mais impactam. Com essa abordagem, a aplicação no projeto é mais simples e imediata. O livro apresenta dicas de como selecionar materiais de menor impacto ambiental, como reduzir os impactos provocados pela fabricação do produto, pela distribuição, os impactos provocados no uso e após o descarte do produto, ao fim de sua vida útil. Também são apresentadas diretrizes e estratégias que reduzem impactos em todas as fases simultaneamente, como a redução e a durabilidade apropriada. Por fim, o livro aborda ainda diretrizes relacionadas ao design estratégico e ao planejamento do negócio, como design de serviços, desmaterialização e compartilhamento. Neste livro, vemos que nem sempre a reciclagem é boa para o meio ambiente ou que, em algumas situações, é melhor estimular o descarte do produto do que o prolongamento em sua vida útil. O design para a sustentabilidade, provavelmente, será uma das áreas do design mais importantes e valorizadas nas próximas décadas. E esse livro pretende ajudar o profissional a ir além da receita tradicional de redução e uso e reciclagem. Boa leitura!